MC Orelha e Renatinha Alemão Mostrando pro mundo que o que é nosso é nosso O que é dos outros é dos outros Mas não basta ser só nosso Tem que vir de Deus Porque o que Deus quer tem muita força Tem muita força Tô de Niterói, sou humilde e correria Se vir mandado vai levar de cinquentinha O nosso bonde não aceita covardia Porque o bonde representa a família Já vi vários manos perder sua vida Essa falsidade, essa puta ajudaria E hoje a família chega entristecida Se Deus te deu, segura que é seu Não queiro quieto, os outros correm atrás do que é seu Se Deus te deu, segura que é seu Não inveja o quieto, os outros correm atrás do que é seu Se Deus te deu, segura que é seu Não queiro quieto, os outros correm atrás do que é seu Se Deus te deu, segura que é seu Não inveja o quieto, os outros correm atrás do que é seu Sou da baixada, humilde e correria Se vir mandado vai levar de cinquentinha O nosso bonde não aceita covardia Porque o bonde representa a família Já vi vários manos perder sua vida Essa falsidade, essa puta ajudaria E hoje a família chega entristecida Se Deus te deu, segura que é seu Se Deus te deu, segura que é seu Não queiro quieto, os outros correm atrás do que é seu Se Deus te deu, segura que é seu Não queiro quieto, os outros correm atrás do que é seu Se Deus te deu, segura que é seu Não inveja o quieto, os outros correm atrás do que é seu Se Deus te deu, segura 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 que é seu